Será feita a reconstituição do crime que aconteceu na madrugada de sábado no motel em Niterói. A mãe de Verônica esteve na delegacia para depor. A delegada que cuida do caso quer prorrogar a prisão preventiva da jovem. O advogado de defesa, em busca de justificativas que convençam os investigadores, mudou o que contava agora. Diz que a jovem foi estuprada aos 17 anos e viu no rosto de Fábio a imagem do agressor. Por isso, o matou. Verônica viveu a infância aqui nesta rua. Era aqui que ela andava de bicicleta, soltava pipa. Foi uma criança comum. A vida confortável que ela tinha nesta casa de três andares começou a mudar no ano passado com a morte do pai, que era advogado e sustentava o padrão alto da família. Mas a falta de dinheiro e os problemas apenas aumentaram ao longo dos meses. Principalmente na semana passada, quando a avó de Verônica faleceu. O que teria prejudicado ainda mais o estado emocional da jovem. Vizinhos dizem que Verônica tinha problemas de relacionamento com os pais e teria feito na adolescência uso de medicamentos controlados. A veterinária que cuida dos três cachorros de Verônica fala em drogas. Ela acredita que a criminosa teve em Fábio a figura paterna perdida. Essa transferência de paternidade para um homem mais velho. Há essa possibilidade, sim. E creio que estivesse até dentro de um motel para se drogar mesmo, né? Querendo sair da realidade devido a consequências de tristezas que vem acontecendo na vida dela. Um montão de desgraça. A verdade é essa. Um homicídio, né? Eu creio que ela não estava assim na sanidade dela do dia a dia. Já esta amiga da família, que não quer ser identificada, fala que Verônica já tinha na infância um perfil vingativo. Eu sei que ela não podia ser contrariada, porque eu tenho uma filha mais velha e uma outra da mesma idade, um pouco mais nova uns meses. Elas deviam ter dez anos de idade, mais ou menos, elas brincando aqui na rua. Ela entrou correndo, chorando, que a Verônica tinha atracado nela porque tinha feito gol, não sei. Ela demonstrou temas, essa agressividade. Uma reação estranha, esquisita. Aí nunca mais ela quis, aí nunca mais cortou amizade com ela até hoje.